Como estudar por questões para a prova da OAB. Eu sou o professor Rodrigo Lima e fique comigo até o final deste vídeo que você vai pegar dicas que eu tenho certeza que vai quebrar alguns paradigmas que você tem instalado aí na sua cabeça, ok? Bom, primeiramente, nós temos duas formas de fazer questões. Primeira delas é você pegar uma questão lá dentro do GranQuestões e testar seus conhecimentos. Você vai ter que fazer muitas questões. Nós direcionamos nossos alunos para eles massificarem na quantidade de questões que eles estão fazendo, pegando o GranQuestões, fazendo, pegando as estatísticas, vendo quantas questões eles estão acertando, avançando na matéria ou voltando para poder dar uma recapitulada nos assuntos exigidos ou em algum ponto que ele não tenha entendido muito bem. Então, você, para conseguir fazer a prova da OAB, para você conseguir passar, você tem que fazer muitas questões, massificar na quantidade de questões. A média dos meus alunos, dos alunos que estão na minha mentoria, eles fazem por volta de 10, 15 mil questões, mas tem que ter as técnicas certas. A primeira técnica, essa que eu expliquei para você, que você vai fazer as questões testando os seus conhecimentos, lendo o enunciado, avaliando quais as questões, quais as alternativas possíveis e testando seu conhecimento, marcando aquela alternativa que você considera que é a correta. Porém, tem uma segunda forma de fazer questões que talvez seja a primeira vez que você esteja sabendo disso. A segunda forma de você fazer questões é fazer questões respondidas. Como assim, professor? Questão respondida? Sim, você vai fazer a sua questão já sabendo a resposta previamente. Professor, mas nessa questão eu não estarei testando meus conhecimentos? Não, você não vai testar seus conhecimentos. Nessa segunda forma de você fazer questões, você vai, antes de ler o enunciado e antes de ler as alternativas, você vai marcar a resposta. Você vai marcar sempre a letra D e marcar para responder, para que o sistema mostre qual questão é a resposta. Aí sim, você lê o enunciado e lê a alternativa correta. Assimila aquele conhecimento. Entendeu o objetivo de fazer nesse formato? A segunda, fazer a questão nesse formato é exatamente para você pegar o que? Assimilar o conhecimento e não testar os seus conhecimentos. Então você lê o enunciado e lê a alternativa correta. Avalia se aquele conhecimento já está em você, se você tem aquele conhecimento. Pegou aquele conhecimento, é novo aquele conhecimento para você ou você já tem aquele conhecimento e só está recapitulando ele novamente, aí você vai para as outras alternativas, aí você vai para as alternativas que não são as perguntas, que não são a resposta, que não são o gabarito daquela questão. Com qual objetivo? Para você achar os erros. Então você tem que desenvolver essa habilidade de achar os erros coisas nas questões, mas você só vai conseguir fazer isso se você fizer dessa forma que eu estou te ensinando. Então pega a visão. A brincadeira da prova da UAB não é você testar seus conhecimentos, avaliar qual alternativa é a correta. É a brincadeira de achar o erro. Então você vai na primeira alternativa, achou o erro? Aquela não é resposta. Chegou na segunda alternativa na letra B? Achou o erro? Aquela também não é a resposta. Chegou na terceira alternativa, achou o erro? Não. Ali pode ser que seja a resposta. Dá uma lida na terceira questão. Na quarta questão, achou o erro naquela questão? Achou. Então a resposta é a letra C. Ela muda um pouquinho o formato, mas é assim que você tem que fazer essas questões. É assim que você consegue fazer 10, 15 mil questões. Então, além de você estar assimilando o conhecimento, você vai estar desenvolvendo uma coisa muito importante que você precisa levar para a sua prova. Desenvolvendo a percepção. Exatamente isso. Você vai estar desenvolvendo a percepção de achar os erros nas questões. Algo que muitos alunos deixam batido ou se tocam sobre esse aspecto depois de anos de estudos. Mas, você desenvolvendo essa habilidade de achar os erros nas questões, vou te dizer uma coisa. Você vai conseguir fazer questões sem mesmo saber o assunto. E então, esse segundo formato, ele serve para você assimilar o conhecimento, revisar a matéria, massificar na quantidade de questões, fazer muitas questões, chegar a fazer 10, 15 mil questões, e você desenvolver a percepção. Desenvolver a percepção para que você possa, muitas vezes, achar a resposta sem mesmo saber o conteúdo. Ok? Gostou dessas dicas? Me segue lá nas minhas redes sociais. Lá no Instagram, no Rodrigo Lima Prof. Coloque essas dicas em prática hoje e chegue muito mais bem preparado para a sua prova. Legenda Adriana Zanotto